O que pode ser dor no estômago e diarreia? Diarreia associada com dor de estômago está associado, na maioria das vezes, a um quadro de intoxicação alimentar ou infecção gástrica intestinal. Quando esses sintomas são transitórios, a pessoa deve se hidratar e repor os líquidos que estão sendo perdidos e evitar a alimentação gordurosa e apimentada. Na presença de fezes com sangue, vômitos e febre, é indicado procurar um serviço de saúde para avaliação. Se essa situação for constante e durar mais de uma semana, é importante consultar o médico clínico geral ou médico de família para investigação.